Olá, eu sou a Camila Márdula. Eu estou aqui no Festival do Cinema de Brasília, um evento importantíssimo para a nossa cidade. Eu sou daqui, então, assim, é um festival que fez muito parte da minha vida, faz ainda, mas eu tento acompanhar sempre o possível. Esse ano eu estou aqui de jurada da mostra competitiva dos longas-metragens e realmente é uma programação que tem me deixado muito instigada, assim, foi uma curadoria muito especial e acho que traz o que há de mais interessante nesse festival, que é a experimentação de linguagens, são diretores de vários lugares do país e são filmes que se propõem a ir além da curva e se experimentam, são ousados e propõem coisas e instigam coisas. Então, eu estou bem animada até começando hoje. Quem quiser acompanhar a programação, acho que vale muito a pena.